Relator, tem seis processos, 4.500, 7.3.2.22.37. A aplicação do rito provisório é definida por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão da reforma periódica da Cooperativa de Letraficação Rural Anitta Garibaldi, Limitada. Diretor, relator, doutor Andra Peptoni. Senhores diretores, mais uma vez, trata-se de processo análogo do relato dos fatos. Vale a pena frisar que a proposta é prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da Cooperativa de Letraficação Rural Anitta Garibaldi, Limitada, a CERGAL. Tarifas essas que constam na resolução nº 1.206. Da fundamentação, mais uma vez, trata-se do primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas permissionárias. A proposta está sendo desenvolvida no âmbito da audiência pública nº 19.2011 e o artigo 3º da resolução 471 de 2011 traz o permissivo para a prorrogação das tarifas. Logo, passo a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.732.2012.37, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1.206 de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária da CERGAL, fixar os valores das tarifas de serviços cobráveis, com vigência de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da CCC, aprovar o montante de custeio da DMR e a ser coberto com recursos provenientes da CDE. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito o índice de não prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória 1.206 de 20 de setembro de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da cooperativa de educação rural Anitta Garibaldi, CERGAL, com os detalhes colocados no voto relator. Em sete processos.